Bora lá, gente! Eu já percebi que aqui tem lava, gente! E eu não posso encostar na lava! Morri! E aí, galerinha! Eu sou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de jogos diferentes! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Money Blocks! E nós estamos aqui para jogar o jogo da aguinha, da menina água e do menino fogo! Isso mesmo! Então bora lá, Vi! Bora lá, pessoal! Eu sou essa azulzinha! Cuidado, mãe! Não pode pisar na água, tá? Eu posso pegar o cristal azul ou vermelho? É o vermelho! Tá, então eu posso... Ah, tá! Eu posso pisar no fogo ou só o fogo, gente! Só que não pode pisar nesse preto, mamãe! Certo! Será o que é, gente? É uma gosma! Vem cá, mamãe! Nossa, será que a gente vai conseguir? Temos que trabalhar em equipe, gente! Mamãe, agora você vai lá pra essa coisa amarela e agora eu solto! Aí você vai e aperta esse botão! Pronto! Não, tem que pressionar esse botão! Ah, tem que ficar em cima, né? Sim! Foi! Aí desceu a plataforma mini lá, Vi! Então, calma aí, gente! Eu tô travada aqui! Gente, esse jogo é muita nostalgia! A gente grava... A gente grava, não! A gente joga ele há muito tempo, né, Vi? Sim, gente! A Vitória, desde pequenininha, gosta desse jogo, gente! Vai lá, mamãe! Sabe aqui! Mas já faz um tempão que eu não jogo! É! Eu nem sei se eu sei mais! Vamos lá! Vamos empurrar aqui, mamãe! Me ajuda! Vamos empurrar! Pronto! Agora a gente pega aqui... Eu não posso tocar no seu, né? É, não! Pode tocar nos cristais, só que não pode pisar na água! Ah, passamos! Esse foi fácil! Uhul! Vamos lá! Bora lá, galera! Então vamos lá, mamãe! Vamos por aqui! Partiu! Agora é de luzes! Então, ó! A gente tem que deixar isso daqui aqui e vai abrir ali em cima! Opa, mamãe! Vai pra lá pra cima! Certo! Aí eu subo? Sim! Calma aí! Aqui, pronto! Ah! É difícil ser fogo! Agora eu vou subir lá em cima, mamãe! E vou pegar aqui, ó! Aí pega o seu cristal! Pera! Aí calma aí! Eu tenho que apertar aqui! Aproveita e pega o seu cristal! Tá! Eu vou pegar aqui, ó! Ah! Dá pra pegar até esse que tá embaixo! Pronto! Ah! Opa! Ai! Você ficou presa, Vi! Calma! É só botar aqui! Pronto! Eu ajeito aqui a alavanca, ó! Aqui! Não, não, não! Calma aí! Mamãe! Não! Tem que deixar lá a luz! Porque senão... É isso! Aí! Foi! Sobe, Vi! Pronto! Agora, é... Deixa eu abrir aqui! Vai lá pra baixo! Isso! Pera! Tem que vir pra cá! Aí! Foi! Agora a gente atravessa! Aí, mamãe! Foi! A gente tem que mexer pra ficar lá aqui! Calma aí! Pra bater a luz bem no botão! Isso! Aqui! Boa! Boa! Seu cristal! Seu cristal! Já era! Já era, gente! Mas passamos, gente! Bora lá, pessoal! Então! Bora lá! Eu vou apertar essa alavanca! Eu já tô entendendo! Calma aí! Ah! Tem uma alavanca aqui no meu lado também, gente! Então, tenta ativar ela! Tenta ativar ela! Tá! Vou tentar! Deve ser pra alguma coisa! Aí! Foi! Ó! Tá vendo? Calma aí! Ativou uma coisa ali! Aí eu tenho que ativar essa daqui, eu acho! Deixa eu ver! Você ativa do seu lado ou ativa do meu lado? Ah! Olha só! Abriu, mamãe! Tá vendo? Ah! Entendi! Mas o meu lado não dá pra me passar agora! Tá vendo que tem tipo uma rampinha aqui na minha? Então! No seu lado! Sim! No meu lado não tem rampa! Então eu tenho que ir pro seu lado! Sim, gente! Eu já tô aqui! Só tô esperando a mamãe! Gente! É porque a gente tá jogando no mesmo teclado! Isso, gente! Então é uma confusão! Vai lá, mamãe! Você consegue! Tá! Calma, gente! Calma! Vai lá! Isso! Aí! Foi! Calma! Vai pro lado! Entra! Entra, foguinho! O fogo não quer entrar! Entra! Entra, foguinho! É! Conseguimos! Bora lá, gente! Eu já percebi que aqui tem água! Quer dizer, lava! E aqui a gente não pode encostar! Então a gente tem que trocar! Bora lá, gente! Eu já percebi que aqui tem lava, gente! E eu não posso encostar na lava! Pessoal, eu já vi que aqui tem lava! E eu não posso encostar na lava, gente! E eu não posso encostar nessa água, gente! Então nem... Ó, gente! Nem no preto! Então a gente vai ter que trocar de lado! Ah, então vamos trocar de lugar, né? Melhor! Ok! Ah, eu amo água! Tô nadando, tô nadando! Ok! Eu posso encostar no fogo! Ai, que bom! Pode! Então, ó! Cuidado com essa coisa preta, tá, mamãe? Tá! Então a gente vai ter que trocar de lugar de novo! Ai, cuidado! Agora é um parkour, mamãe! Eita! E agora? Parkour até aqui! Ah, a gente vai ter que trocar de lugar, Vi! Sim, gente! Olha só! Aí a gente pula aqui! Nossa, é um parkour! Aí pula aqui! Ah, foi! Consegui? Foi! Pera aí! Aí só falta... Pra não pisar nesse negócio preto! Consegui, mamãe! Ai, meu Deus! Calma aí, gente! Calma, você consegue! Foi! Aê! Conseguimos! Bora lá, gente! Tá tudo escuro! Ai, eu fiquei com medo agora! Porque apagou a luz! Gente, olha só! Ó, ó, ó! Quem tem medo de escuro? Deixa aí nos comentários! Eu não tenho, gente! Só um pouquinho! Que besteira! Você tem medo, sim! E aqui, gente, eu percebi que a gente tem que trocar de lado no escuro, mamãe! Nossa! Que diferente! Porque eu tô no seu lugar, entendeu? Tipo, você tá na porta, entendeu? Ah, entendi! A gente tá, tipo, no labirinto e no escuro ainda! Sim, gente! Ó, 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 ó! Ai, eu só tô vendo a mamãe ali! Oi! Oi! É o barco no escuro, gente! É, literalmente, galera! Ai, eu gostei dessa aqui! Não é tão difícil! Não, gente! Eu acho que não é, tipo, de água ou fogo, porque também não daria pra ti! Meu Deus! Eu tô voltando! Calma, gente! É porque aqui eu tô tendo que controlar meus poderes! Gente, eu sou poderosa! Eu sou... É o poder do fogo! Sim, galera! Ai, o foguinho não quer pular, gente! Aqui é meio difícil de pular, gente! Pula aqui e aí vai pra cá! Tá, pula! É só controlar os dedinhos! Sim! A gente tá no teclado dividindo o mesmo teclado! Ah, tá! Pula, depois... Ai, que liso! Eita! Aqui, gente! Calma aí! Olha as minhas perninhas! Tu, 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 tu! Gente! E agora? Você vai conseguir? Eu tô... Trabalho! Eita! Tá entrando no lugar errado, Vi! Sim! Então é aqui! Ah, consegui, gente! Controlei os meus controles aqui! Aí eu pulo aqui e aí vem aqui! Será que você pode encostar em mim? Eu acho que pode! Pode sim! Ai, eu não consigo! Eu tô conseguindo! Eu tô travada! Eu tô te vendo! Você vai me acompanhar daqui a pouco! Calma! Não é aqui, pera! Você vai pro meu lado ou eu vou pro seu que você tava, né? É, gente! Porque ali vocês viram que é a porta do fogo, né? Que é vermelho e também tá no coisa de foguinho, né? Então eu tenho que ir pro meu, que é lá do lado da mamãe! Foi! Consegui, gente! Ufa! Oi, mamãe! O que você tá fazendo aqui? Ué, é o meu lugar! Não, você tem que ir pro meu lado! Não é? Gente, cadê a porta? Encontrei a porta, Vi! Calma! Calma, gente! Eu vou conseguir! Acho que você voltou! Você veio daqui! Ai, gente, a Vitória ficou mais perdida do que eu! Aqui! Acredito! Você tem que ir pro lado de lá! Eu tô tentando! Isso! Vai, Vi! O que você tava fazendo até agora? Calma! Aqui! Esse tempo todo? Calma! Tava perdida, tadinha! Vai, Vi! Isso! Aqui! Isso! Vai! Isso! Vai, 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 vai! Ah, eu tenho que seguir aqui! Vai, 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 vai! Isso! Boa! Aqui! Aqui! Pronto, agora é só escalar aí o parkour! Ai, gente, calma! Calma, respira! É a primeira vez que a mamãe vai primeiro! Gente! Isso! Foi! Ai, aqui, aqui! Boa, Vi! Isso, gente! Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no nosso canal, porque MindBlock de coração já deixa o like e se inscreve no início do vídeo, né, mamãe? Isso mesmo! Já tá no meio do vídeo, então todo mundo já deixa o like! É, gente! Pronto! Yes! Do escuro a gente manda muito bem! Ei! Bora lá, galera! E nós estamos juntos! Mamãe, me dá um abraço! Oi! Ok, bora lá! Então... Bora lá, galera! E nós estamos juntas! Sim! Estávamos! Então, mamãe, isso! Já tem um botãozinho aqui, Vinho! Então, ó, agora sai, despressiona, isso! Aí a bolinha vai cair ali, gente, porque tem um botão lá embaixo! Será que aquela bolinha é pra pressionar aquele botão verde? Eu tô achando que sim, gente! Hum, vamos ver! Vamos ver! Eu acho que vai cair ali, ó! Ah, ó, viu? Boa! Ali! Ah, abriu a porta! Então nós temos que vir aqui, galera! Então é só a gente passar e foi! Sim, galera! Aqui! Agora eu não sei pra que serve esse meu tijolo! Aham! Não serve pra nada, então! É, pra nada! Conseguimos! Bora lá, gente! Olha isso! É muito parco! Eu nasci bem na frente da sua porta! Ok, então olha só! A gente tem que seguir todo esse percurso! Ah, eu acho que é só parco! É, só parco, gente! Ah, menos mal! Isso não é tão difícil! Não é tão difícil! Não é tão difícil! Oi! Oi! Tô pegando todos os meus cristais de coração! Não é de coração, é de coração! Ah, não, não! Pessoal, eu quero um coração! É um cristalzinho! Sim, gente! Tá! Entrei! Entrou? Calma aí! Consegui! Isso! Olá! Então eu tô de olhada! Cheguei primeiro! Ganhei, ganhei! Vai, Vi! É de equipe, né, gente? Sim! Eu não posso vencer sem a vitória! Pronto! Conseguimos! Bora lá, gente, então! Bora lá! Você vai por cima! Bora lá, gente! Bora lá, Vi! Eu vou vir aqui por baixo! Ah, entendi! Você vai por baixo! Só que eu tô presa! Ah, gente! Tá vendo que tem uma alavanca? Deixa eu ver! Vai! Tenta ativar! Aí você vai por aí! Boa, Vi! Aí eu acho que... Eu vou por aqui! Isso! Abre de novo! Vira! Agora anda! Ah, entendi! Mas agora você desce lá embaixo! Gente, que jogo maravilhoso, hein? Ah, tem água! Ah, entendi, gente! Aí eu passo por esse rio de lava! Ou de água! Cuidado! Tem lava aí, Vi! Porque agora... Oh, momento de tensão! Agora eu pulo aqui! Isso! Aí eu faço assim! Puxa lá! Aí você tem que pular! Nossa, que massa! Ai! Calma! Ai, agora! Calma! Ai, vai! Agora você é por si mesma! Que susto! Agora eu vou por baixo! Você também! Pronto! Consegui! Ai, cuidado com isso! Ai, pelo amor de Deus! Cuidado! Cuidado! Foi! Consegui! Calma, calma! Aê! Boa, gente! Conseguimos! Então, pessoal! Foi esse o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o quê, mamãe? O seu... Like, like, Mine Blocks! Like, like, Mine Blocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! E se quiserem mais jogos diferentes, deixem aqui nos comentários! Tchau, tchau! Tchau! Acredite nos seus sonhos! Acredite nos seus sonhos! É, quem diria! Chegou a vitória! Crescendo a cada dia! O número da família! Pouco a pouco foi chegando!